Eu não tava chorando pela minha ex Prevo, é prevo, só em com as atuals Saudades com o DG, não tem vez Porque a primeira quebrota na pista ele tá tacando o pau Eu nunca vou chorar pela minha ex Prevo, é prevo, só em com as atuals Saudades com o bateda não tem vez Porque a primeira quebrota na pista ele tá tacando o pau Oh, tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau e tchau Tá com o pau, tá comigo e tchau! Tá com o pau e tchau Ela me deixou, pensou que eu ia ficar mal Quem perdeu, quem chora, agora eu vou pegar geral Eu nunca vou chorar pela minha ex É prevo, é prevo, só é com as atual Saudade com o DG, não tem ver Porque a primeira que brotar na pista, ele tá atacando o pau Eu nunca vou chorar pela minha ex É prevo, é prevo, só é com as atual Saudade com o batida, não tem ver Porque a primeira que brotar na pista, ele tá atacando o pau Tá ocupado, 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 tá ocupado O DJ DJ, batiba 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 estrada O DJ DJ, batiba 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 bat